Olha, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a Operação Rolezinho para cumprir 83 mandatos em Teresina, Autos e Esperantina. Os presos estão envolvidos com práticas de manobras perigosas, conhecidas como o Grau. Cadê o brilho, hein? Ana Paula Barreira, abre a porteira, fecha a porta e trinco o portão. Olha o Grau! Velozes e furiosos que consideram crime uma arte. Juntos, os influenciadores digitais somam mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e se tornaram alvos da polícia após fazer lives e vídeos praticando manobras perigosas, conhecidas como o Grau. Os influenciadores foram presos durante a Operação Rolezinho, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Foram mais de 20 prisões. Entre eles está o influenciador digital Ítalo Bruno, que foi preso em janeiro desse ano durante a Operação Jogo Sujo. Aqui vai pedir aprovação para mim, eu vou botar a porte. Bruno Ítalo se tornou conhecido após divulgar rifas na internet que prometiam prêmios de alto valor por menos de um real. Bruno voltou a ser investigado pela polícia após divulgar vídeos de manobras perigosas nas principais avenidas de Teresina. O outro alvo, identificado como Evandro Caldas, tornou-se conhecido por realizar manobras perigosas em uma moto, enquanto carregava uma criança. A polícia teve acesso ainda a lives divulgadas pelos investigados. A Ana Clara Lima, Silva mais conhecida como Aninha Xtreme, fez uma dessas lives em suas redes sociais. Várias pessoas foram flagradas praticando uma manobra conhecida como Grau e Corte, também em uma das principais avenidas da cidade. Anderson também é um dos alvos da polícia. As redes sociais que eram utilizadas pelos influenciadores para promover as atividades ilícitas foram suspensas. Além de Teresina, a ação foi deflagrada nas cidades de Esperantina, Autos e Parnaíba. Um dos alvos, identificado como José Wendel, foi assassinado na última semana. Essa operação, a primeira fase começou no ano passado, no dia 23 e 22 de dezembro, onde nós cumprimos 20 mandados de busca e derrubamos 20 Instagram. Então, desde essa época, nós estamos colhendo elementos de informação, instruindo o nosso inquérito policial, e hoje deflagramos a operação Rolezinho com cumprimento de 83 mandados judiciais, sendo 29 de busca e apreensão, 27 de prisões e 27 de derrubado de Instagram. Importante frisar que o Rolezinho não é um problema só de segurança pública, mas um problema de saúde pública. Hoje, a grande maioria dos acidentes de trânsito que o HUT atende, 85% envolve motocicletas, na sua grande maioria são homens jovens de 20 a 29 anos. Então, nesses seis primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, aqui em Teresina, nós tivemos um aumento de 38% em acidentes de trânsito, e na sua grande maioria envolvendo motocicletas, onde o condutor agiu com imperícia, imprudência e negligência. Então, na prática do Rolezinho, nós estamos combatendo vários tipos de crime, desde crimes descritos no Código Penal, também na Lei de Trânsito e nas contravenções penais. Posso citar alguns deles, que é a perturbação do sossego, poluição sonora, associação criminosa, lesão corporal culposa na direção de veículo, automotor, condução de motocicleta de forma perigosa, adulteração de sinal identificador de motocicleta. Então, por isso, dá a importância de fazer esse tipo de operação. A prisão é temporária pelo prazo de cinco dias, prorrogável por mais cinco dias, e nós podemos pedir a conversão pela prisão preventiva, que tem o prazo indeterminado. No total, 28 motocicletas e um carro de luxo foram apreendidos durante a operação Rolezinho. Além de prestar depoimentos, os investigados assistiram vídeos e foram orientados sobre os perigos de realizar a prática criminosa. Após serem ouvidos, ficaram à disposição da Justiça.